Eu sei que eu vou encontrar muitas pessoas, meu Deus, que gostam de dinheiro aqui, quem é que gosta de dinheiro, levanta a mão, estou dizendo, estou dizendo que hoje estou em um lugar certo, eu vim de um lugar certinho, olha isso, quem quer ganhar 50 reais, levanta a mão, hoje eu estou alegre, hoje eu estou alegre, olha, 50 reais, quem quer ganhar, quem quer ir ali, mas eu, a gente tem uma mentira, eu dou 50 reais, 50 reais, 50 reais para quem quiser contar uma mentira, quem quer ir ali, quem quer ir ali, vai tomar uma mentira, 50 reais, para pagar uma mentira, quer não, me ligue, quer ir ali, Ele é o pecado, eu sei, quer mentir, quer ganhar 50 reais para você mentir, quer não, por quê? Porque é a mentira, não agrada o pai do céu, olha como ele é adulto, ele tem o dimanço, olha, dimanço, esse pezinho de adultão, que ninguém escutou ele chegando, e já foi logo dizendo, quem quer ganhar 50 reais para contar uma mentira, olha só, está querendo sabe o quê? Rompar a palavra do coração de Deus, está querendo tomar a coroa de vocês, e vocês nem estão percebendo, tia, 50 reais, 50 reais, 50 reais, Vocês querem perder a coroa? Quem quer perder a coroa aqui? Quer perder a sua coroa lá no céu? Meu Deus, vou orar para você, Eu vim fazer mais uma proposta, Vim fazer uma proposta, Vim fazer a coroa, Vim fazer uma proposta,